Então, meus amores, a nossa decoração hoje vai começar pela parte de cima da ornamentação do bolo, se assim podemos dizer. Esse bolo é mais um da série, vi no Instagram da Cris. Esse bolo eu fiz no Dia das Mães, tive a ideia de fazer ele assim, porque quando as pessoas encomendaram o bolo no Dia das Mães, elas não encomendaram que era um bolo X. Eu falei que seria um bolo temático e pronto. E aí eu fiz alguns modelinhos e agora tem gente indo no Instagram, gostando e pedindo. Esse já é o terceiro, eu acho, tá? Então vamos lá. Eu tenho um reflexo aí, é porque tá de manhãzinha, tá? É que eu tenho uma forma de coração, uma referência dela é a 511. Aqui não tem a marca, tá, gente? Mas enfim, a gente vai pegar, eu tenho esse palito aqui de pirulito, que é bem maior. Então eu vou medir mais ou menos até metade do coração e vou cortar. Cortei um, não preciso ficar cortando todos, eu só medir os outros três e cortar. Aqui agora a gente reserva, a gente vai ter o nosso chocolate. Como ela quer igual o que eu fiz lá, a gente vai seguir. O que eu fiz lá foi o seguinte, eu fiz dois coleções com o tom rosa claro e dois coleções com o tom rosa escuro. Eu tô usando esse aqui, que é próprio pra chocolate. Porém, as últimas, as esferas que eu fiz, as últimas foram com de... pra chocolate, tá? É, só que tem que tá aqui, aqui tem que tá bem quente pra poder entrar no nosso corante. Eu agora, eu trabalhei muito já com decoração de chocolate colorido, então eu tinha bastante. Agora, gente, eu não tenho mais, eu só tenho esse e mais dois, eu acho, um preto e outro. E não pretendo muito trabalhar muito com mais decoração de chocolate assim não, tá bom? A não ser com aquela lateral que eu já mostrei aqui pra vocês aqui no canal. Aí, eu quero um pãozinho mais claro. Então, eu coloco esse. Infelizmente, essa cobertura que eu tô usando hoje não é a que eu tô gostando de usar, não. É outra, é da que eu usava antes. A que eu uso agora, eu gosto bem mais. Ó. Deu o tom bem rosa clarinho. Eu vou tirar dois correções daqui. Depois, o último, eu vou botar um rosa mais escurinho. Bom. Não, tem segredo, é só a gente pegar a nossa cobertura e colocar no meio do coração. Se você fazer barvalho, o ideal seria que você colocasse um paquinho, mas pra isso daqui não é necessidade, tá bom? Patidinha, já tá aí toda a perfeição. Por que eu tenho que colocar essas bolinhas aqui? Eu vou não bater, ela vai estourando. Bate mais um pouquinho, vai ficar mais gordinho. Bate, bate, bate. Agora eu vou pegar o coração. Coração no palito. E vou girar ele aqui dentro antes de soltar. Pronto, soltei. Aí, a mesma coisa com o outro. Vou girar ele aqui dentro antes de soltar. Soltei. Aí, bate. E por segurança, por segurança você pode vir com mais um pouquinho aqui. E você enfia assim, ó. Mais segurança, tá? Ele vai ficar um pouco levantado daqui. Mas eu tô bem firme, tá bom? Opa, tô fazendo sujeirinha. Aperta. Aperta. Leve batidinha pra acertar. Prontinho. Mato, ficou certinho. Mas eu quero enfiar aqui dentro. Pera aí. Agora a gente reserva aqui. E vamos colocar mais corrente pra gente fazer um mais esputo, tá bom? Um rosa mais fechada. E é só isso. Mesmo processo. Geladeira. Cinco minutinhos. Tá pronto. A gente desforma. E vamos decorar o bolo. E o desafio é... Que é igual o bolo que eu já fiz. A gente tenta, né? O último agora ficou. Vocês viram, né? Que é aquele da rosa. Ele ficou até melhor. Porque eu dei mais uma caprichada. Esse aqui eu vou fazer igual. Porque a cliente quer igualzinho. Então tá, gente. Daqui a pouco eu volto só. Pra gente finalizar a decoração do bolo. Então, meus amores. Esse vídeo vai ser a base de áudio e música. Por quê? É de manhã e eles estão vendo desenho. E aí, de vez em quando eles se pegam lá na sala, né? Então, como a gente não gosta de baderna, a gente vai botar música ou áudio. Então, eu estou tingindo com essa rosa. É... Da Grande Chef. Eu só não sei se o que eu usei foi esse. Mas enfim, o tom é de rosa. Se foi esse que eu usei no Dia das Mães. Mas eu tenho quase certeza que sim. Tá? Aí a gente vai fazer um rosinha. Mais um pouquinho forte. Depois, a gente vai colocar chantilly aqui dentro. Pra clarear bastante esse tom, tá? Na verdade, eu acho que tem até muito aqui. Porque eu quero dar uma voltinha só. Esse nosso bolo que a gente está decorando é o de 15, tá? Quando a massa é de chocolate, ela fica mais alta. Quando a massa... Apesar que é uma bela fatia, né? Tem que ter pelo menos 8 de fatia de altura, né? 8 centímetros. Mais baixo que isso nem pensar, tá, gente? Por amor de Deus. Vídeo parou, porque acabou a memória. Agora, vamos lá. Sobrou esse pouquinho aqui na vasilha. Eu não vou colocar mais de corante. Eu simplesmente vou colocar aqui dentro chantilly branco. Eu vou pegar e já volto. Pronto. Coloquei. E vou misturar. Deixa eu colocar pra vocês, enquanto eu misturo aqui... Deixa eu colocar pra vocês aí o tom, a foto do outro. Porque eu não sei se na capa eu vou colocar a foto dos dois. Ou só a capa desse. Deixa eu colocar pra vocês a foto aí agora. Viram como que é? É um rosinha bem clarinho, quase sumindo. Aqui, gente, é só misturar. E é um rosinha bem clarinho. E é um rosinha bem clarinho. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto